Leitura do livro O Mestre dos Mestres de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês Capítulo A Vida Continua Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem também. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6 Em um ingente esforço que transcede a todos os nossos raciocínios, o Cristo aparece não só para um apóstolo, não só para todos os discípulos, mas para mais de quinhentas pessoas na Galileia. Queria ele deixar para a posteridade essa mensagem de que ninguém morre, que a vida continua, mesmo depois do túmulo. Aquelas quinhentas criaturas, entre homens e mulheres, reunidas ao arrependimento livre, eram testemunhas do transcendental acontecimento, sem sofrerem, sem sofrerem influência alguma que não fosse a sublime expectativa da presença de Jesus. Procuravam eles agradecer aos céus os benefícios recebidos pela bondade e misericórdia do Criador. E nessa estupenda vibração de gratidão, assomou no topo de um monte, de braços abertos, viva como sempre, a figura luminosa de Jesus. A dizer para a multidão, despertada da concentração pela doce voz do meigo Rabi, a paz esteja convosco. E a multidão, sentindo o Mestre no imo dos corações, ouviu em êxtase a voz do Pastor de todas as almas, mais ou menos nestes termos, numa pálida reprodução de um pequeno trecho de sua fala. Filhos do meu coração, queria eu, como aqui estou, dar um testemunho coletivo, e me fazendo presente depois do túmulo, para testificar que não há morte. A minha mensagem é puramente devida, devida eterna. Sois, nestas horas, agraciados pela expansão da fé que tendes, de maneira tal, a nunca mais vos esquecerdes desse encontro tão grato a nós outros. A luz que nesse instante se desprende do meu coração, imantada aos vossos de puro amor, não é minha, mas de Deus, não é do mundo, mas dos céus, não é produto de altos raciocínios, mas da natureza do grande coração. Servosá, dado mais, se souber de servir condenudo, perdoar sem exigências e amar sem condições. Procurai destemidamente educar-vos, servindo-vos da minha vida e das dos meus discípulos, que refletirão com pureza a vontade de Deus que passou por mim. Não desdenheis as oportunidades, porquanto elas passam e o tempo corre. Necessário se faz que cada minuto possa ser, para todos, tesouros incomparáveis. E a voz do Nazareno ressoava nas encostas da montanha, enriquecidas pelo magnetismo da natureza, com o poder plasmático em todas as almas, que a cada momento se avolumavam mais, tanto de um plano quanto de outro. Era como que, todos vibrando, em uma só faixa, em êxtase geral. Continuou o Cristo com a sua voz sonora, obediente a um ritmo harmonioso indescritível. Não quero tirar dos vossos corações somente o medo da morte. Não pretendo somente fazer florir dos vossos sentimentos o bem. Não desejo forçar-vos a me seguir. Quero que saibais como morrer bem, no proveito de toda a humanidade. desejo ardentemente que possais inundar os vossos corações com o bem, não só o sentindo, mas nele pensando, e que, acima de tudo, vivais esse bem permanentemente. desejo, desejo que me sigais sem todavia ser desoprimidos para isto. Espero, sim, que todos, ao me ouvirem, obedeçam as suas consciências e se comprometam com Deus para as grandes lutas que haverão de enfrentar em sucessivas vindas à terra, em lugares variados, com missões diferentes, uns dos outros. tereis, se preciso for, que derramar o próprio sangue em testemunho da verdade. Tereis, se a vida atuar conveniente de ser estrangulados em praças públicas. Tereis de sofrer todas as angústias impostas pelo mundo e morrer cantando dando provas de que a vida continua além do túmulo em toda parte com mais esplendor e sereis recompensados por Deus e por mim no reino da luz. A multidão dos dois planos ajoelhada chorava e sorria ao mesmo tempo e a figura deslumbrante do mestre se desfazia como por encanto e a mente grandiosa do Cristo dividia a luz que lhe servia de aura em policromia deslumbrante como na mais perfeita matemática oferecendo um pouquinho para cada um dos presentes sendo eterna lembrança para a eternidade da vida. um perfume nunca sentido no mundo aromatizou todo o ambiente dir-se-ia fragrância dos anjos derramada nos homens. O término do relato de Paulo dá a entender se não interpretarmos em espírito e verdade que as almas dormem no túmulo com seus corpos sendo que não foi essa a intenção do convertido de Damasco usando a palavra dorme. Queria ele somente expressar que na época de suas pregações muitos daqueles que assistiram ao maior espetáculo espiritual de aspirações de todos os tempos já haviam morrido já haviam passado por o outro lado da vida. De fato muitos espíritos ficam no túmulo depois do fenômeno da morte imantados aos corpos em decomposição de acordo com as suas necessidades mas nunca em se tratando daqueles que viram o Cristo na Galiléia aqueles que vivem até hoje derramando as bênçãos do Evangelho por toda parte ainda alimentados por aqueles calor da visão do Mestre Espíritas sinceros vocês são oriondos daqueles que viram o Nazareno em conjunto participaram do banquete de luz do encontro dos céus com a terra contudo não devem se esquecer do testemunho exemplificando o amor que devem dar frente aos outros como o selo do bem para a paz das consciências que igualmente serão recompensados pelo muito que fizeram no pouco tempo de trabalho realizado e nunca se esqueçam de repetir para os que possam ouvir que a vida continua em toda parte porém quem não ama não tem vida em si do bem a vida do bem Obrigado.